o olá olá o gargula o caralho oi a agilidade mental foi para o saco não precisa mais trazer em cima agora eu vou precisar mano se eu não vou precisar mais é eu vou assistir algumas na entradinha mas oi a parte de baixo mesmo tá bem ali na entrada de baixo é isso aí